O bilionário canadense e a mulher foram mortos por estrangulamento. O bilionário canadense Barry Sherman, fundador do grupo farmacéutico Apotex, e sua mulher, Oney, morreram por estrangulamento, informou a polícia de Toronto, que investiga os óbitos suspeitos. De acordo com as necrópsias, os dois morreram por estrangulamento na altura do pescoço, informou a polícia em um comunicado que não apresenta mais detalhes. O departamento de homicídios da polícia de Toronto é responsável pela investigação, afirma um comunicado. A polícia informou que foi alertada sobre a situação na sexta-feira às 11h44 por uma ligação da residência do casal, em um bairro elegante de Toronto. No local, os agentes encontraram os corpos de Barry Sherman, 75 anos, e Oney Sherman, 70. Com base em uma fonte policial, a imprensa citou a hipótese de Sherman ter matado a esposa e depois se enforcado, mas os filhos do casal expressaram sua revolta com esta versão e criticaram os boatos. Estamos consternados com uma teoria que nem a família, nem os amigos acreditam, afirmaram em um comunicado os filhos de Sherman, que exigiram da polícia uma investigação mais profunda para chegar à verdade sobre as trágicas mortes. Nossos pais compartilhavam um entusiasmo pela vida e um compromisso com sua família e sua comunidade totalmente incompatível com as versões que circulam sobre as circunstâncias que cercam suas mortes, completa a família. Segundo a revista Forbes, Barry Sherman estava entre as 20 pessoas mais ricas do Canadá, com uma fortuna calculada em 3 bilhões de euros. A Apotex, fundada por Sherman em 1974, se tornou um gigante da indústria farmacéutica com a produção de medicamentos genéricos. A empresa tem 11 mil funcionários em todo o mundo, metade deles no Canadá e os demais em 20 países. Aparentemente não há sinais de premeditação nas mortes ou de que os Sherman sofressem de depressão. O casal planejava uma viagem ao estado americano da Flórida para passar as festas de fim de ano com amigos. A morte do casal provocou um sentimento de pesar na elite política canadense. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que estava entristecido pela tragédia. No Twitter, ele destacou a visão e o espírito do casal conhecido pelas ações de filantropia. A senadora canadense Linda Frum, amiga do casal, descartou a ideia de que Barry Sherman poderia ter matado a esposa. Ele a adorava. Era muito gentil, um bom homem, declarou, de acordo com o jornal The New York Times. De acordo com a Apotex, os Sherman fizeram doações significativas a universidades e, por meio de sua fundação, contribuíram com quase 38 milhões de dólares na última década, especialmente para pesquisas científicas. A reitora da Universidade York de Toronto, Rhonda Lenton, homenageou Oney Sherman, que durante muito tempo foi integrante do Conselho de Administração do Centro de Ensino.